O Dorival Júnior é tão bom, mas tão bom, que a torcida, Júlio Casares, parabéns, Milton Cruz, parabéns, que a torcida nem percebeu que o Ramos Rodrigues não jogou nenhum dos dois jogos, nem no Maracanã e nem no Murumbi, que a torcida do São Paulo nem percebeu que o Pato não estava nem relacionado. O Dorival Júnior é tão bom que ele tinha que ser o treinador da seleção brasileira. Não, o Fernando Inês, um cara que ganha nos últimos dois anos, uma Libertadores e duas Copas do Brasil, quem que é? Quem que é o treinador da seleção? Fernando Inês, duas Copas Paulistas e o Carioca. Então isso é uma vergonha. Dorival Júnior, parabéns pelo profissional que você é. Parabéns ao Júlio Casares, parabéns, Milton Cruz, Muricy, parabéns, Richard, parabéns, torcida do São Paulo. Parabéns pelo título inédito que vocês ganharam. Tchau. Obrigado.